Não solta ele! Não solta ele! Não me solta! Osmar não teve culpa da morte de Baixinho, mas pode acabar sobrando pra ele. O suspeito Osmar Pereira foi detido para esclarecimentos sobre a morte de Renato Castilho. Mordar! Tete! Voltaremos em breve com mais notícias. Hoje, volta por cima. Tchau!